Olha, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Estou aqui de novo, pessoal, para trazer uma notícia urgente para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você deixe o seu like, o joinha que fica aqui abaixo, que é super importante para o nosso canal e não te custa nada. Você clicando aí, você já está ajudando o nosso canal a se fortalecer cada vez mais. Eu agradeço a você que sempre está deixando o like nos nossos vídeos. Também peço para você que é novo que clique nesse nome inscrever-se e do lado fica o sininho das notificações. Clica nos dois que você sempre será notificado de vídeo novo. Agora vamos para a notícia. O famoso ator Logan Williams, da série The Flash, teve morte súbita nesta quinta-feira, dia 23. O adolescente que interpretou a versão mais jovem de Barry Allen na série já atuou outras produções como Supernatural e quando chama O Coração. A mãe de Logan lamentou o falecimento do filho. A imprensa do Canadá se entristeceu por não conseguir fazer um funeral ao menino devido à pandemia do coronavírus. Abre aspas, não consigo abraçar meus pais que perderam um único neto. Fecha aspas, disse a mãe do ator aos jornalistas de Coquitlan, no Canadá. Com seu talento e a aparência deslubrante, Logan tinha potencial para ser uma grande estrela. Completou. O ator Great Gustin, intérprete do Flash adulto na série, também lamentou a partida do colega. Ele publicou uma foto com um adolescente nesta sexta-feira, dia 3. Então pessoal, notícia aqui bem rápida no nosso canal. A gente tinha que passar essa notícia para vocês. Tem muita gente aí que sempre gostou da série T-Flash. Então você que acompanha aí, é muito triste. Mais um ator que nos deixa. Eu vou ficando por aqui, logo mais eu estou de volta. Gratidão a você que está assistindo esse vídeo até o final. Fique sempre ligado aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.